Uma encosta desabou e fechou o trânsito entre as cidades de Assucena e Belo Oriente. Foi na MG 758. Um caminhoneiro que passava pelo local quase teve o caminhão soterrado. Muita lama, pedras e árvores vieram abaixo. A liberação desse trecho vai depender da análise técnica. Existem riscos de novos deslizamentos.